Volto agora ao vivo para o Jardim Seminário. Mariana Ossenberg está lá. Mariana, daqui a pouquinho sai daí, hein, Mari? Sai daí. Olha só as chamas atrás de você e a fumaça, hein, Mari? Qual é a situação por aí agora do seminário? Bom dia. Oi, Rodrigo. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Aquele primeiro momento que você nos chamou, nós estávamos um pouco mais próximos porque o fogo estava um pouco distante. Mas para vocês terem uma ideia de como se alastra rapidamente, já chegou nesta parte onde o repórter cinematográfico Márcio Everes está mostrando para vocês ao lado de um muro, de um condomínio, tá? Não tem bombeiros aqui. A fumaça está muito intensa. Como vocês podem ver, ó, a fuligem vindo, um cheiro, um odor, né, muito forte. E é uma situação aqui que os moradores estão vivendo, vivenciando hoje desde as primeiras horas do dia. Segundo alguns moradores, por volta das 5 horas da manhã, começaram a perceber toda essa fumaça por aqui. E eles estão muito preocupados porque moram, né, moram aqui do lado, tem esse condomínio. Eu estou aqui com um morador, que é o Yuri, ele é morador desse condomínio aqui que fica na Brisa de Zaragoza, o nome da rua. Yuri, que horas você começou a perceber toda essa fumaça, esse fogo? Bom dia. Bom dia. Olha, os vizinhos começaram a perceber por volta das 6 horas da manhã e se estendeu a partir das 9 e começou a ficar mais forte para cá. E a gente pode ver, essa área aqui é muito grande, né, e pega ali na lateral do condomínio. Eu acredito que você esteja com medo, né? Sim, todos nós, fechando janela, tudo, porque está muito forte. E a fuligem também está muito forte. E os bombeiros vieram? Por enquanto eu não vi bombeiro por aqui. Por enquanto eu não vi. Mas foi acionado? Foi acionado, várias vezes. Essa região aqui, essa área de mata, normalmente pega fogo? Forte assim, aqui é a primeira vez que eu vejo. Obrigada, Yuri. Muito obrigada pelas suas informações. Rodrigo, é um lugar bem difícil da gente ficar, então a gente até vai se distanciar um pouco, né, por questão de segurança mesmo. Como vocês podem ver, é uma área muito grande e o fogo já se alastrou aqui por toda essa área. Segundo os moradores, essa é uma área privada, de uma empresa privada, né, e tem essa vegetação seca, então o fogo começou a se alastrar. Eu conversei com outros moradores que me falaram que esse incêndio começou ontem à noite, mas foi controlado e hoje piorou. Vou aqui conversar com outro morador. Ontem já estava pegando fogo aqui, bom dia. Não, estou aqui assim, eu moro ali do outro lado, né, tipo na Otávio Pé, com a Estrela do Sul, presidencial Gabura, né. Então, ou seja, eu saí de manhã lá porque não dava pra ficar lá. A fumaça é muita, a folige, né. Aí eu vi até os animais, eu tenho os cachorros lá chorando, entendeu, assim, por causa dessa fumaça que eu nunca vi. Eu moro ali desde 2010, eu nunca vi um extremo desse aqui, de tanto fogo, né. Assustador. Assustador, cara. Assustador. Como que é seu nome? Samuel. Obrigada, viu, Samuel. Rodrigo, os moradores estão relatando aqui, né, que toda essa situação está assustadora e vocês podem perceber, como disse o Samuel, que o fogo não está apenas aqui nessa rua Brisa de Zaragoza. Se estende por várias regiões aqui do bairro, porque é uma região, é um bairro que tem muita mata, que tem muita vegetação. Vou informar também que eu moro aqui nessa região e eu já presenciei muitos incêndios nos últimos dias aqui e é bem difícil, porque fica difícil de respirar, a casa fica cheia de fuligem, né, essa parte é a menos pior, né, porque o pior mesmo é a respiração e aqui não está fácil por conta das chamas e a gente fica no aguardo do corpo de bombeiros nessa região, a gente não sabe se os bombeiros estão em outros pontos, mas aqui é uma situação bem complicada também, está bem perigosa. Volto com você. Bom, Mari, a gente já entrou em contato com o corpo de bombeiros, tá bom? A gente está esperando uma resposta do corpo de bombeiros, você e o Ever, né, se afastem do local, daqui a pouquinho eu volto para mostrar, pessoal, é desesperador, é desesperador uma cena como essa, é uma situação absurda. Nesse momento em Campo Grande, 31 graus, a nossa temperatura, pessoal, chega a 35 graus, nesse momento em Campo Grande, 31 graus, situação térmica de 35 e olha, a informação que eu tenho agora é que a produção informou que entrou em contato com o corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros está se deslocando nesse momento para a região do bairro Seminário, tá? Alô, pessoal do Bosque de Avilã, acabei de receber a informação também do bairro Bosque de Avilã, daqui a pouquinho eu trago imagens aqui no Balão Geral, onde tiver queimada urbana, onde tiver terreno pegando fogo, primeiro, chame o bombeiro, pessoal, chame o bombeiro. Tchau.